O homem que diz vou não dar Por que que ainda mesmo não diz O homem que diz vou não dar Por que quando foi já não quis O homem que diz vou não dar Por que quem é mesmo é o senhor O homem que diz vou não dar Por que ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai No canto de orçanha Do coitado do homem que vai O homem que diz vou não dar 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.